Música De manhã, vou crescer, ficar no chão Eu bato o pulitão, para a tradição de um chão Cinquenta e cinco chão, esse é um lugar legal E todo mundo é amigo, a não é irmão Eles estão sempre comigo, falam sobre a mim Sendo todos com carinho, autista e um bebê Faltista e um marido, é uma grande festa Uma festa no apê, modos estão dormindo, então posta o CP Esse é o rock do chão, rock do chão É o rock do chão, cinquenta e cinco chão Esse é o rock do chão, cinquenta e cinco chão Rock do chão, vem lá no lugar Rock do chão, rock do chão Rock do chão, rock do chão Rock do chão, rock do chão Rock do chão, cinquenta e cinco chão Farão agora, farão de travessas Cinquenta e cinco chão O rock do chão, cinquenta e cinco chão É o rock do chão, rock do chão Rock do chão, rock do chão Rock do chão, rock do chão Cinquenta e cinco chão É o rock do chão, cinquenta e cinco chão Rock do chão, rock do chão Rock do chão, rock do chão É o rock do chão, cinquenta e cinco chão Tchau, tchau.